Música 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 Fala bebê! Eu gostei dessa animação Vamos começar o vídeo Vivitado! Senhoras e senhores, estamos com a nossa celebridade Desta internet brasileira Gamer Gamer, empreendedora Youtuber, cantora, atriz Que mãe é cantora, tem livro lançado Quanto você tem? Não, é isso, 21 A gente bota sua fotinho ali na geladeira Todo dia a gente vai pegar um chá Luana Maluf, o que a gente vai fazer Onde a gente tá? Nós estamos no Altitude Park, como vocês podem ver Um complexo com Trampulinhos Música O que a gente vai fazer aqui A gente vai gravar um grande desafio É um circuito com a Bebitato E a Bebitato Ah não vai É cada um por si né? É individual aqui Hoje a gente vai... Tá, tá, tá Todo mundo se matar São três provas Vamos pra primeira? Vamos, tô pronta Tô prontíssimo Na primeira prova a gente vai ter um circuito Luana Maluf, a gente vai sair aqui do tapetinho verde Passar por todos esses obstáculos Depois quando chegar ali no último pneuzinho pendurado A gente pega a bola Leva ela passando por baixo dessa rede Faz o zig zag Chegando aqui no balanço rosa Quem passar e fizer o menor tempo, vence A prova vale dez pontos Só lembrando que se você cair do obstáculo Se você encostar o pé no chão soma dois segundos E se você encostar no zig zag também dois segundos Tá bom Um, dois, três, vai! Perdeu aí! Caiu, 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 caiu! Opa! Nossa! Caí daí! É dente quebrado Ih! Tá rápido demais, velho! Sou forte Nossa, seu trem tá no braço do lado Ai! Ó, não sei não hein Sai! Adoro o zig zaguinho Vai! Quero ver Acabou Nossa, essa parte aí vai cagar tudo pra mim Sai! Essa parte aí É muito jogadora Subiu o balanço! Me respeita! Tá! Dois, três, 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 três! Cai! 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 Vai estar pensando em escorrega! Agora caiu! Caiu! Caiu perdeu! Cai! Cai! Meu Deus é uma vergonha que eu vou passar! Pode cair! Vai! Vai encostar! Vai encostar! É isso aí! Controle de bola! Controle de bola! Ei! Ei! Subiu! Ei! Isso é maravilhoso! Foi bem? Nossa, a parte mais difícil é a lona aqui! É? Não, aqui eu vou perder tudo! Já chegou a sua hora! Vai! Não! Tenho certeza que eu vou perder muito! Mas vamos! Vem ela! 1, 2, 3, 4! Vai, Bibi! Os chatinhos são chatinhos! Não! 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 Vai daí! Vai daí! Eu não tenho força! É do outro lado! É o tempo! É o tempo! Eu não vou ouvir! A quem será quem viu! Vem viu os chatinhos! Vem! Vamos! Não! 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 Os chatinhos estão em jogo aqui! Não! É! Que isso! Maravilhoso! Maravilhoso! De novo! Empreendedora! Meu Deus do céu! Que morrer! Atriz! Mas com sérias dificuldades! Calma! Vai devagar! Vai, Bibi! Devagar! Devagar! Calma! Zero domínio de bola! Tá bom, tá bom! Tá apanhando a Bibi, coitada! Aê! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Excelente, Bibi! Isso é tão maravilhoso! Que bom! Campeã! Você é campeã! Eu achei que você... A disputa é quem faz mais tempo, né? Você é campeã do entretenimento! Por que você fez vontade de risada? Não tá escrito! Se eu fiquei primeiro, eu te dou esse posto que você leva dez anos! Obrigado! Que maravilhoso isso! Vamos aos tempos! Por último! Com um minuto e dois segundos e setenta décimos... Bibi! Aê! Excelente! Muito bom! Agora ficou grande! Agora eu tô em dúvida! Tá bom! Eu quero aqui, ó... Tati! Com a diferença de... Oito segundos! Eu! A campeã... Da primeira etapa! Vinte e nove e oitenta e sete! A Alessandra Chaveira! A Alessandra Chaveira! A Alessandra Chaveira! Seguinte! Depois da vergonha da primeira etapa... Não disse de quem... Segunda etapa... Obrigada! Eu senti, eu senti! Brasil te ama, Bibi! Inclusive... Já vai se inscrever no canal deixando o like aí, pô! Tem que deixar muito like hoje! Muito like! Eu convido você desafiar a gente bater os recordes de likes hoje... Quanto recorde? Não sabemos! Não sabemos! Toma até recorde de likes! Mil likes! Ótimo! Ó... Segunda etapa vale vinte pontos pra equilibrar tudo... Isso! E aí é o seguinte... Cada uma tem direito a três chutes... E tem a pontuação ali na placa de fundo... Conforme você acertar, cada pontuação, a soma final... Quem fizer mais... Ganha! Fechou! Eu começo! Tá bom, vai lá! Brilha! Brilha! Vou ficar aqui sentadinha pra ver se eu chute! É? É! Opa! Fiquei dar uma carrinha aqui, ó! Alessandra... Vai lá lá! Lá vem a Luana! Pra batida! Olhou! Bateu! Travessou! Pra mim foi fora! Travessou! 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 Pra mim, 100% fora! E aí, VAR? Foi dentro ou foi fora? Vimos no VAR aqui, Lulu? VAR é caseiro, cê sabe! Sempre! Eles gostam de você, então parabéns! Você joga dentro da arena! 7 pontos! Lá vem a Baby! Ai, vou meter o dedão em... Vai! Taca o dedão na bola! Cuidado com calma! Tem que buscar o dedão! Ok! 3 pontos! Tá bom! Melhor que nada! Foi dentro pelo menos! Olha lá! Eu senti a cutucada! Foi mãe direta! Pelo menos eu não precisei de VAR aqui! É! 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 No meu próprio canal! Ficou engraçada dessa forma! Errou, hein! Errou, hein! Eu miram no 10 porque eu não jogo baixo! Só gosto de coisa alta! Então, toma! É! Não tem graça! Eu não brinco aqui! Eu não brinco! Mereceu, mereceu! Fica aí agora! Mereceu! Não, bate! Bate com esse negócio! Bate com o canudo! O Lalu! É! Cadê aquele tapa maroto? Você vai ver agora! Deixa eu ver! Taca lá no 10 porque você é crack! Flau! Curvinha! Flau! 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 7 mais 5, que ideia é que eu tô com 13 e 12, você tá com 12. Obrigada. Não, p***. Tome, tome isso. Tome, tome isso. Fala logo, gente, aqui. Última rodada. Pra você me passar, calma, senhora. Pare. Você tá com 12, você tem que acertar no 10, senão você já fica em segundo. Toma essa pressão. Sai, Alessandra, gente. E agora soma? E agora? Você fez 17. E agora? Ela se sentou mais difícil. No meio, na meiuca. Meiuca? Pra somar também. Pra somar também. Vamos 3x7. Nossa, você fez a maior pontuação, então. Ela fez quase 1. É, eu sou a recogista de 1 rodada. Ela tá com 29. Então significa que se você fizer 10, você ganha, senão você perde. Por um ponto. Mas você tá pensando na minha, Vitória? Pensa na sua, Bibi. Não, eu tô pensando na sua derrota. Eu tô pensando pra isso. Você tem que acertar o meio dos 4 ali, Bibi. Passou uma torta. Isso, é isso. É o meio, meio, meio. Olha, jeitinho. Igual bolinha de golfe. 5, velho. 5, velho. Será que você é mais reclamar seu público? Eu não vou reclamar. Porque pelo menos eu fiz algum público. Tem gente que não faz. Você é humilde, né? Tipo, você acerta um só. Tem gente que foi querendo acertar atravessando. Agora eu tô torcendo pra Luana. Acabou pra você. Peraí, eu vou até sair daqui. E ó, virou na cara. Foi virou na cara. Foi virou na cara. Foi virou na cara. Ah, que monte. Deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe o quanto vale a última prova? 30 pontos. A última. Ou seja, se a gente ganhar, a gente empata. E aí sabe o quanto a gente faz o desempate? Se matando aqui em cima disso. Porrada! E aí, ó. Ó os doibitinhos aqui. A gente derruba. A gente derruba. Acabou pra você. Acabou. Aí fechou. Vamos pra última. Ela tá aqui, ó. Ela tá lá. Ela tá lá. Ela tá lá. A prova agora vai ter 30 pontos. É só nisso que eu tô focada. Falou. Ai, ai, Alessandra. Eu tô quietinha. Eu não quero falar muito. Ah, você não tava até... É, ela tá lá. Tá cheia da bola. É, pois é. Aqui, ó. Esse negocinho fica rodando em várias velocidades. Muda de lado. E aí é o seguinte. Vale 30 pontos. A última que cair, leva os 30. Vai, Nath! Posso sumir? Olha, Alessandra. Tá ficando ruim sem. Cuida da sua vidinha. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Nossa, tem de perna. Eu tô... Eu tô... Nossa, tem de perna, porra. Agora. Caralho! Não, porque... Meu, Zul! Tinha as competidoras. Eu confio. Vamos! Ai, que... Amelio, Nathie! Vamos, Kuzi! Vamos, Kuzi! Eu cansei. Acabou a prova feira, Javier! Tudo bem. Empatou. Minha vitória é mais merecedora. Duas provas e tal. O que? Isso daqui é bom limite. Resistência. Ah, cansei. Aí eu falei, ah, vamos pra próxima mesmo. Tô desmerecendo a vitória dela? Tô muito. Eu que cansei, não foi ela que ganhou. Tô brincando. Bora pra próxima. Ó, antes da gente ir pro desempate, Lulu, tem um recado importante aqui pra dar pra galera. Qual é? Eu tenho o Rei do Pitaco, que é o meu fantasy game preferido, porque tem vários campeonatos. É pra quem manja de futebol, porque você pega os jogadores da vida real e escala no game. Se eles forem bem na vida real, você vai bem no game. É isso, Lulu. Inclusive, tem liga de 100 mil reais. Olha a maleta, tem mil reais. Ih, rapaz! E você não precisa esperar o campeonato acabar. Tem prêmio toda rodada, assim. Tem europeu, libertador, campeonato brasileiro. Tem um monte de coisa. Então, Lulu, é um jeito fácil. Se você é fã de futebol, é um jeito fácil. Não tem por que perder. Não tem por que perder. O link tá aqui na descrição, ó. Fechou? Agora vamos. Ô, Bibi. Ah, você tá de narradora aí? Tô de narradora oficial desse show. Você quer ver a treta. Então, ó. Eu quero que as duas saiam em soco. Simpático. Com 62 quilos e 1 metro e 60 de altura. Tau. Luana, mano. Com 60 quilos e 1 e 70 de altura. Ai, mentira esse peso aí. Alexandre. Esse peso aí é mentira. Eu sou peso pena, foda mesmo. E, e, 3, 2 e 1. E aí, gol. Quem cai perde o ponto, hein. E, e, e tomou logo na coxão da URF. E, agora, eu vou botar ele por cima da URF. 3, 2, 1. Valendo. A Leixar vier com sangue nos olhos. Vamos, 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 vamos. Nossa, tô rolo agora. Não. Foi muito. Nossa, que queda ridícula. Obrigada pela pôr. Ai, chegou a hora. Deixa eu ver quem é a campeã. Então, quem fizer agora é a campeã. Vai. Cuidado pra desequilibrar, hein. Nossa, espera. Olha lá. Tomou na coxa. Tomou na coxa desequilibrou. A gente, a verda desequilibrada. Tomou na coxa. Bate aqui na madeira. Isso. Ei, ei. Tá tomando várias. Que isso? Nossa senhora. Espera, descomendou o negócio. Eu tava... Mano, eu vi... Eu tava quase caindo pra cá. E se eu não ia chegar. Ai, eu quase caí pra cá. E se eu não ia chegar. Eu quase caí pra cá. E se eu não ia chegar. Ai, eu quase caí pra cá. E se eu não ia chegar. E se eu não ia chegar. Ai. Porra, dá um de um lado só. Nossa, toma nas costas. Nossa, uma coisa. Nossa, uma coisa. Na costa, na costa, na costa, na costa. E que é isso? E que é isso? Eu vou pra vocês na final. Você é mó forte. Parabéns aí. Vocês são. Obrigada. Ai, baby. Que convidada de honra. Ah, eu me diverti demais. Eu quero ir banche, quero ir banche. Porque eu ficava que não, ela tum, eu vou cair, não, tum. É que ela começa a rir, ela perde a força. Eu me divirto muito. Parabéns, Lu. Senhoras e senhores, Luana Maluf! Tá aqui o seu cinturão. Opa, nunca sei. Ah, isso daí é o prêmio, troféu. Ergue aí. É meu cinturão. Obrigada. De nada. Mais uma vez sempre um prazer, Bibi. Obrigada. Você é maravilhosa. Ó, se vocês terem seguir a Bibi, a gente vai deixar a bíblia aqui embaixo, porque... Tem muitas redes sociais. Tem muitas redes sociais, muitos livros pra comprar, muitos CDs pra consumir. É. Filme. Daqui a pouco só é mais um aí. Filme em breve, em breve. Antes de terminar o vídeo, eu quero dar um recado pra vocês, porque o Passa a Bola vai te dar 20% de desconto aqui no Altitude Park. Então, entrou lá no site e fez a compra online. Usa o nosso cupom, que é esse aqui, ó. Passa a Bola 20, 20% de desconto. Isso é muito da hora, né? A gente é muito da hora pra galera. Obrigada, ouviu? Se inscreva no canal, ative o sininho. É nóis. Beijo. Tchau. Tchau.